Oi pessoal, tudo certinho? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Aquanópsic Cultura Urbana. Pessoal, nesse vídeo, quais espécies de peixes aí a gente pode estar criando na nossa caixa d'água, né pessoal? Vamos dar um exemplo aí, a gente já criou cinco espécies, pessoal, de peixes no nosso sistema de criação de peixe caixa d'água. Posso falar, pessoal, que vocês podem criar qualquer espécie de peixes. O que vai demandar, galera, vai ser sempre a densidade de estocagem, né? Quantos peixes eu posso colocar no meu tanque, né galera? A densidade de estocagem é muito importante e isso vai decidir o final do seu cultivo, né pessoal? O tamanho do seu peixe. A gente já criou aí cinco espécies. A primeira aí, né pessoal, é o nosso xodó, que são os tamba, né galera? Os peixes redondos aí, a tambatinga, é um peixe híbrido da tambaqui capirapitinga, sai a tambatinga. Esse ano vamos ver se a gente consegue tirar também o tambaqui, né pessoal? Vamos ver se a gente consegue usar levinos do tambaqui. E vamos soltar o tambaqui aí para estar mostrando as diferenças do tambatinga com o tambaqui, né pessoal? Outra espécie, galera, também bem legal, bem bacana, crescimento super rápido aí. A gente criou vários anos, uns quatro anos aí a gente criou esse peixe, que são as matrinchãs, né pessoal? A famosa jatuarana. Também é um peixe híbrido, né pessoal? O mais popular aí é conhecido como jatuarana, né galera? É um peixe super voraz, crescimento rápido e um bom aproveitamento aí de carcaça também, pessoal, na criação de peixe caixa d'água. Outro peixe também, galera, que a gente criou aqui, fez um teste um ano, esse ano a gente vai fazer um x-salada aí num tanque, né? Vamos soltar aí alguns carnívoros, alguns exemplares desse peixe também, pessoal, que é o pintado, né galera? Aquele ano a gente soltou o pintado jundiara, que é o pintado com a jundiara, né? Saiu, é um peixe híbrido também, galera. Hoje o que domina aí o mercado são os híbridos, né? Principalmente esses peixes redondos aí, amazônicos, né pessoal? Então a gente criou esse pintado, tivemos um bom resultado parcial, né pessoal? Um teste que a gente fez um ano. Se eu não me engano foi 2020 pra 2021 que a gente fez esse teste. Se der tudo certo a gente conseguir alevinos aí novamente, a gente vai estar soltando, fazendo um x-salada aí com vários carnívoros aí num tanque na caixa d'água, né pessoal? Então é possível sim você criar o pintado também, pessoal, em caixa d'água. Lembrando, tudo vai depender da densidade de estocagem, a quantidade de peixe na caixa d'água de mil litros ou qualquer outro tamanho de caixa, né pessoal? Outro peixe que esse ano, agora 2023 pra 2024, a gente testou aqui também, foi a tilápia, né pessoal? A tilápia, a tilamax, teve um resultado muito bom aí, parcial também, né pessoal? Um teste que a gente fez, a gente nunca tinha soltado a tilápia aqui no nosso sistema. Também, esse peixe também teve um bom aproveitamento aí de carcaça, né pessoal? A gente soltou inicialmente 50, né? E esse peixe, a partir aí do quinto mês, esse peixe já estava com 30 peixes por metro cúbico, né pessoal? Acabando vendendo ele tudo na faixa de 8 meses e na faixa aí de 700 a 800 gramas. Esses peixes já saíram todos antes de completar um ano, né? O lambari, né pessoal? O lambari, a gente tem vídeo do lambari, onde a gente soltava aí em decantadores e até mesmo no próprio sistema, né? Pra estar vendo se ele se reproduzia, né pessoal? Eu acredito que reproduzia sim, porém, conforme tem outros peixes, né galera? É muito difícil você criar o lambari pra ele desovar e procriar, né pessoal? Em convívio com os outros peixes. Porque o que acontece, né pessoal? É o canibalismo, né? Os outros peixes acabam comendo as ovas desse peixe. Então foram essas 5 espécies aí que a gente já criou aqui, né pessoal? Na nossa criação de peixe caixa d'água. É possível sim, você criar qualquer espécie de peixe. Uma grande infinidade, né pessoal? De peixes ornamentais. Você pode criar e tentar reproduzir no seu sistema também. Pra estar fazendo um extra, né galera? Um dinheirinho extra aí. Com a desova desses peixes. Pra estar vendendo pra loja de aquarismo. Então a gente tem, galera, essa infinidade, né? De peixes ornamentais aí. E também pode ser criado o sistema de caixa d'água, né? Do sistema de reciculação. Na aquaponia. A sua criação de peixe caixa d'água. Outras espécies, né pessoal? Que também tem um potencial aí. Só que demora um pouco mais de tempo. É o piau. Piau sul, né? Ou piau três pintas. Também pode ser vendido como um peixe ornamental. Esse ano também, pessoal. Vamos ver como a gente vai montar esse xixi salado aí. Como a gente falou anteriormente. Só carnívoros, pessoal. Vamos ver se a gente consegue botar algum dourado, né? Vamos ver se a gente consegue alevinos desse peixe. O maior peixe do rio aí, né pessoal? O rei do rio. Vamos ver se a gente consegue criar na caixa d'água também, pessoal. Então a gente tem uma infinidade de peixes aí que pode ser criado sim na caixa d'água, pessoal. Tudo vai depender da densidade, da sua filtragem, do seu sistema de oxigenação. Isso vai ser crucial aí no sucesso da sua criação de peixe caixa d'água. Então, pessoal, a gente tem uma infinidade aí, galera, de peixes que pode ser cultivado no seu sistema de criação de peixe caixa d'água. É lógico que vai depender de cada sistema, né pessoal? Seu sistema de filtragem, oxigenação e, lembrando, pessoal, a densidade de estocagem. Isso vai possibilitar você criar qualquer espécie de peixe no seu sistema de criação de peixe caixa d'água. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Curte e comenta, pessoal. Se inscreve no canal. E bora criar peixe, galera. E bora criar peixe caixa d'água. E bora criar peixe? Relya.